A unidade Florianópolis, de uma empresa que oferece planos de saúde, simplesmente fechou as portas sem dar satisfação, sem dar esclarecimentos aos usuários. Dezenas de clientes têm feito denúncias depois de buscarem tratamento e não conseguirem usar o plano. Esse assunto para Paulo Miller, que já está chegando aqui. Paulo, o que você sabe sobre esse caso? Marcia, olha só, tanto o PROCON estadual quanto o PROCON municipal aqui da capital do estado receberam diversas reclamações de clientes dessa empresa. A empresa que foi fundada, abriu as portas em 2020, aqui em Florianópolis, e acabou deixando os clientes nas mãos mesmo, porque não está tendo atendimento. Pelo menos essa reclamação que chegou até o PROCON e até aquele site, o Reclame Aqui, já tem pelo menos 18 reclamações de clientes. A maioria dessas reclamações é de gestantes, de mulheres grávidas que não estão conseguindo mais ser atendidas. A gente está bem na frente, viu, Marcia? De onde deveria funcionar a empresa, ou de onde funcionava essa empresa, a Happy Med, aqui no centro da capital. Até eu pedi para o Vieira mostrar para a gente, porque lá dentro a gente observa que parece que foi esvaziado, parece que não tem mais nada, está fechado lá. Inclusive, tem só alguns, parecem umas pastas, algumas coisas em cima de um balcão, mas não tem mais qualquer tipo de imobília ali dentro. Então, o que dá a entender que realmente as portas foram fechadas. Então, os clientes que têm planos de saúde estão relatando ao PROCON que têm dificuldade de, por exemplo, conseguir fazer as consultas médicas, estão tendo que pagar pelas consultas, estão tendo que pagar pelos exames que não estão sendo mais agendados e que chegam nos locais que são credenciados pelo plano de saúde e que não recebem mais atendimento pelo plano. Então, acaba chegando até a clínica para poder fazer um exame, para poder fazer uma consulta, agendada pelo plano, chega lá na hora, tem que pagar particular porque não está mais sendo atendido pelo plano de saúde. Nas redes sociais da própria empresa e no site, o site da empresa informa que eles têm convênio com cinco hospitais credenciados, tem ainda convênios com clínicas 24 horas. Enfim, tem uma série de serviços que são oferecidos, mas de acordo com os clientes, que chegou até o PROCON. Nada disso está sendo prestado pela empresa. Nas redes sociais, inclusive, a empresa continua fazendo publicações, mas bloqueou os comentários. Então, você não consegue fazer comentário nos posts e os clientes não conseguem entrar em contato também com a empresa. Nós também tentamos entrar em contato com a empresa. Viu, Marcia, pelo telefone que está aqui na placa, o pessoal do ND Mais também, desde a semana passada, está atentando o contato com a empresa. A gente não consegue falar com a empresa, nem com o dono da empresa. Além de Florianópolis, eles atendem também em Balneário Camboriú. O PROCON informou que encaminhou para a empresa um documento, pedindo explicações e informações. E a empresa tem 20 dias para prestar essas informações. Caso contrário, pode sofrer as sanções que estão lá no Código de Defesa do Consumidor. O fato é esse, viu, Marcia, que o pessoal que chega aqui bate com a cara nas portas, porque não tem ninguém para dar informação, no telefone ninguém atende, e a empresa simplesmente fechou as portas e deixou os clientes, pelo menos aqui de Florianópolis, na mão, de acordo com essas reclamações que estão chegando até o PROCON. Mais uma vez, a gente volta a frisar, tentamos entrar em contato com a empresa para pegar uma posição. O pessoal do ND Mais também está tentando desde a semana passada. A gente não consegue contato nem com o proprietário, nem com os donos da empresa, nem com o telefone que está aqui. Claro que o espaço também segue aberto, Marcia. Claro, segue aberto, porque a gente tem que sempre ouvir os dois lados, mas está evidente que eles simplesmente foram embora, né? As imagens que o Vieiro mostrou não precisam mostrar mais nada, não tem mais nada aí dentro. Já tem até lata de tinta, provavelmente o dono desse espaço aí já vai até pintar para alugar para outra pessoa. Enfim, mas é claro que é um assunto que a gente vai continuar acompanhando. É por isso, gente, que antes de contratar qualquer serviço, é muito importante pesquisar, buscar informações, saber se outras pessoas têm aquele serviço, se é bom, porque está aí, ficou todo mundo a ver na vírus, literalmente. Ô, Paulo Milha, vamos continuar acompanhando isso? Se você conseguir resposta da tentativa de ligação... Então...